Já, em nome de Jesus, aqui diz a palavra, é uma mulher que tinha um fruto de sangue, havia doze anos e gastaram com os médicos, todos os seus afazeres, e por nenhum puder segurar, e chegando por detrás dele, tocou-o na orla das suas vestes, e logo está com o fruto do seu sangue, e disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, e aos que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime, e diz, quem é que me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem, porque bem conheci que de mim saiu virtude, Amém? Aí está a palavra, fala comigo assim, Senhor Jesus, fala comigo, nesta palavra, eu vim aqui, para receber, a tua palavra, A tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Amém? Amém? A Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus, está falando, que havia uma mulher, e essa mulher, há doze anos sofria, gastando, gastando o seu dinheiro com os médicos, gastando o que não tinha talvez, e a Bíblia diz que essa mulher, ela precisava de uma cura, porque ela tinha uma engorragia, um fruto de sangue, quando se fala, fruto de sangue, está chamando, de uma engorragia, que ela estava sofrendo, há doze anos, essa mulher, sofrendo, essa mulher chorando, essa mulher pegando o seu dinheiro, gastando com os médicos, com a medicina, mas agora ela está diante de um homem, que esse homem vai além da medicina, e esse homem se chama Jesus, a Bíblia nos revela, que Jesus está no meio de uma grande multidão, e que Jesus está no meio de uma grande multidão, a Bíblia nos revela. Obrigado.